E um novo biofertilizante surge no mercado com a proposta de deixar as plantas mais resistentes à seca e aumentar a produtividade. A Arbolina foi desenvolvida por pesquisadores da UNB e da Embrapa e motivou até a criação de uma startup para a produção. Passos importantes que foram dados para atender a agricultura brasileira e também de outros países. O encontro virtual de pesquisadores foi para celebrar a assinatura de um documento importante de propriedade intelectual. A Universidade de Brasília tem 45% de contribuição na geração da patente do produto, a Embrapa 35% e a startup Criutec 20%. O biofertilizante tem como matéria-prima carbono, nitrogênio e hidrogênio. A Arbolina, substância extraída das plantas, é reproduzida em laboratório. Invisível a olho nu, ela entra rapidamente nas células e atua como um estimulante. Se eu tenho uma partícula, a base de carbono natural, que a planta pode metabolizar, e essa planta filtra radiação que nós não enxergamos, ou seja, luz do sol, que a planta não utiliza para fazer a sua fotossíntese e converte essa radiação em luz que a planta pode utilizar, eu falei, não, nós podemos direcionar essa tecnologia para o agro. E assim nós fizemos, fizemos testes aqui com tomate, com pimentão e alface hidropônica, e os testes nós continuamos com tomate para processamento industrial, tomate que fazemos ketchup e molhos, e também com a cultura do morango. Segundo a pesquisa, o biofertilizante deixa as plantas mais tolerantes à seca, e melhora o desenvolvimento. Pulverizações com arbolina aumentaram em 80% a produtividade do morango, em 33% a do feijão, 21% da soja, algodão 7% e trigo 12,5%. O custo da aplicação por hectare faria de R$ 120 a R$ 150. A facilidade no manejo é outra vantagem. Ela pode ser aplicada em diversas culturas, obviamente que é necessário a gente fazer ajustes de dose e respeitar o manejo. Uma das grandes vantagens da arbolina é a grande compatibilidade na cauda que ela tem, então ela pode ser aplicada junto com herbicida, com fungicida e com adubos. Isso para o produtor é importantíssimo porque reduz os custos operacionais. O biofertilizante é fabricado na Bahia. Hoje a unidade consegue produzir material para cobrir até 100 mil hectares por mês. A meta é arrojada, alcançar 40 milhões de hectares por ano. O foco também está nas exportações. A startup Criotec informou que conseguiu proteger a invenção do produto através do PCT, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, do qual cerca de 150 países são signatários. A expectativa é que a gente consiga atender o mercado nacional e eventualmente expandir para outros mercados. E isso num futuro próximo. Já tem as metas aí de ampliar essa produção. Vai ficar concentrado por enquanto na Bahia? Por enquanto, no primeiro momento, mas a gente espera conseguir espalhar outras unidades pelo país. Mas isso vai depender do andamento e da questão financeira. O bioestimulante também é testado nesta área de soja. A propriedade fica em Minas Gerais. O plantio foi em dezembro. De lá para cá, o produto foi aplicado duas vezes. O produtor está animado com o desenvolvimento da planta. A soja cresceu bonito, mesmo onde tem muito cascalho, mostra o produtor Fábio Meirelles. A arbolina foi usada em metade de cerca de 500 hectares de soja. Ela está florando, começando a florar. Você vê que nós estamos em uma área de cascalho e nós estamos hoje com 10 dias sem chuva. Essa soja está resistindo de uma forma muito propícia, vamos dizer assim, aos acontecimentos, acima do que nós esperávamos. Participar da pesquisa enche o produtor de orgulho. Olha, se tudo se confirmar, a partir do momento que você usa um produto biológico, primeiro você já está tirando a agressividade do meio ambiente. Isso é uma coisa extremamente salutar para o mundo inteiro, porque a gente exporta essa soja para o mundo, apesar do nosso consumo interno também. Agora, a gente vê num outro sentido. A partir do momento que essa planta é robusta, nós esperamos que a pesquisa também demonstre que lá na ponta, no grão, ele tenha menos produtos que possam fazer mal à saúde. Ou que seja, tenha um controle melhor, porque uma planta mais saudável, ela vai absorver menos produtos tóxicos, químicos e vai ser uma planta com maior ganho de peso, maior qualidade. E você vai ter um produto lá na frente de muito melhor qualidade, podendo oferecer tanto para o nosso país como para o mundo inteiro um produto com diferencial bastante grande.